E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Bahia, mais uma vez. E nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica, que a gente comentou lá na aula de introdução, mas a gente vai retomar agora. Então, bora lá. A gente viu que na criptografia simétrica, Alice e Bob utilizam a mesma chave. Ou seja, utiliza-se a mesma chave, tanto pra encriptar a mensagem quanto pra decriptar. Nesse desenho aqui, Alice estaria aqui e Bob aqui, beleza? Mas só que a gente não viu como que essa chave K é dada tanto pra Alice quanto pra Bob. Então, beleza. Isso que é criptografia simétrica, de boa. Vamos partir lá pra criptografia assimétrica. A gente viu que na criptografia assimétrica, a chave de encriptação é diferente da chave utilizada pra decriptar o servertext. Beleza? Então, vamos ver o nosso cenário aqui. A gente vai ter Alice e a gente vai ter Bob, como sempre, os famosos. Alice, ela vai gerar uma chave pública de Alice e vai gerar uma chave privada. Vamos chamar essa aqui chave secreta, pra ficar mais fácil. Chave secreta de Alice. E Bob vai fazer a mesma coisa. Vai gerar a chave pública de Bob e a chave secreta de Bob. Beleza? E beleza. A gente tem essas quatro chaves. As chaves públicas, elas são realmente públicas. Beleza? A Alice, ela divulga pro mundo aí, pra quem quiser, a chave pública dela. E Bob faz a mesma coisa. Ela divulga aí, pra quem quiser, a chave pública dele. Só que as chaves secretas, elas são realmente secretas. Só Alice conhece a chave secreta dela. E só Bob conhece a chave secreta dele. Então, digamos que Alice queira mandar uma mensagem pra Bob. O que é que ela faz? Ela vai pegar a chave pública de Bob. Certa bem grande aqui. Vai encriptar a mensagem. Utilizando a chave pública de Bob. Isso vai dar um ciphertext. E aí, beleza. Ela vai pegar e vai mandar esse ciphertext para Bob. Bob vai decryptar esse ciphertext utilizando a sua chave privada. Beleza? Secret key de Bob. Achando, então, assim, a mensagem M que Alice queria mandar pra ele. Beleza? Desse modo, quando Alice encriptar a mensagem, só quem vai poder decryptar ela vai ser quem tem a chave secreta correspondente, a chave pública que ela utilizou pra encriptar a mensagem. Ou seja, só Bob vai poder decryptar esse ciphertext. Beleza? Então, de maneira mais formal, a criptografia simétrica, ou então criptografia de chave pública, como também é chamada, consiste de uma tripla de algoritmos. Algoritmo G, que é um algoritmo aleatório, que vai ser o responsável por gerar as chaves públicas e privadas. Beleza? O algoritmo de encriptação, que vai pegar a chave pública, vai pegar uma chave pública, a mensagem M e vai dar o ciphertext C. E o algoritmo de decryptação, que vai pegar a chave privada, vai pegar o ciphertext recebido e vai achar a mensagem M. E uma condição pra esses algoritmos é que pra toda dupla PK e SK gerada pelo G, se a gente decryptar com a chave secreta a encriptação que utiliza a chave pública de M, a gente vai encontrar M no final. Então, você vê que se eu tentar decryptar utilizando uma chave privada, isso aqui não vai dar certo. E se eu também tentar decryptar um ciphertext utilizando uma chave secreta que não é a chave secreta correspondente, eu também não vou conseguir obter o ciphertext M. De boa? Perdão, o plaintext M. Beleza, então o que é que a gente pode fazer com isso? A gente vai ter Alice, a gente vai ter Bob. Digamos que Alice queira mandar uma mensagem, mas uma mensagem bem específica pra Bob. O que ela pode fazer é mandar uma chave, K, pra Bob. Chave é essa que pode ser utilizada pra uma comunicação que utiliza criptografia simétrica. Beleza? Então, Alice vai pegar a chave de Bob, vai mandar a mensagem criptografada e a mensagem vai dizer K. Só que ela tá criptografada. Bob vai pegar esse ciphertext, vai encontrar a mensagem original, que é, por exemplo, a chave K. Aí, beleza, então a partir de agora, Bob e Alice vão passar a se comunicar com uma criptografia simétrica, que é bem mais rápida que a assimétrica, utilizando a chave K, que tanto Alice quanto Bob conhecem. E a gente tem aqui uma imagem mais bonitinha do que acontece. Isso aqui é Alice. Esse aqui é Bob. Essa aqui é a chave pública de Bob. E essa aqui é a chave privada, chave secreta também pode ser chamada de Bob. Beleza? Então, a criptografia simétrica serve basicamente pra estabelecer um segredo entre duas partes. E esses algoritmos criptográficos, eles normalmente se baseiam em problemas difíceis. Problemas chamados NP. Muito provavelmente vocês não viram ainda a complexidade computacional, mas basta dizer que esses algoritmos se baseiam em problemas que o computador não consegue resolver facilmente. Beleza? Como, por exemplo, faturação de números inteiros. O problema é que o problema é que é utilizado pelo RSA e pelo protocolo de fio Helmo. E esse protocolo é o que utiliza curvas elípticas. Provavelmente vocês já ouviram falar e não sei. E esse protocolo é interessante porque ele não funciona do modo que eu expliquei anteriormente. Ele funciona tal que Alice, ela pega a chave pública de Bob e sua chave privada, combina elas e acha um segredo compartilhado. E Bob faz a mesma coisa. Ela pega a chave pública de Alice, a chave privada de Bob, combina essas chaves e encontra o mesmo segredo aqui. E aí eles utilizam esse segredo para começar a se comunicar simetricamente. Esse segredo obtido aqui vai ser a chave simétrica da comunicação a partir de agora. E esse protocolo de distribuição de chaves é bem melhor do que aquele que eu falei anteriormente. Porque ele previne diversos ataques de Man in the Middle. Man in the Middle. Beleza? Nas próximas aulas do Ping vocês vão entender aí o que é Man in the Middle e nada complicado não. E basicamente é isso. Essa é a diferença aí entre criptografia simétrica e criptografia simétrica. Criptografia assimétrica a gente utiliza basicamente para fazer a distribuição das chaves. Para que a partir dessas chaves distribuídas a gente possa se comunicar com outra pessoa simetricamente. Beleza? Porque os algoritmos de encriptação simétricos são bem mais rápidos. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham entendido aí qual coisa. Só mandar dúvida aí que a gente responde. E tamo aí. Valeu. Falou. Um beijo. E aí Obrigado.